Fala pessoal! Bom, no vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco mais diferente Vai ser um vídeo bem mais diferente do que eu faço aqui no canal Vou fazer uma gameplay de um jogo de Shumatsu no Valkyrie Um jogo feito por fã de Shumatsu no Valkyrie Bom, eu estou fazendo esse vídeo exatamente porque Como eu estou em algumas coisas de mudanças aqui no meu setup Organizar algumas coisas Tem vídeo que eu gostei de fazer, mas não tem tempo para fazer necessariamente Então eu estou fazendo um vídeo mais tranquilo dessa vez Porque eu preciso postar vídeo jogando esse jogo E é exatamente este jogo aqui Shumatsu no Valkyrie Humanity Last Hope Bom, esse é um jogo criado para a comunidade Shumatsu Criado por 3 pessoas Eu vou deixar o link aí na descrição caso vocês queiram jogar o jogo Ou caso vocês queiram apoiar os seus criadores Os seus criadores são esses 3 daqui Que é o Bross Player, o Fabrizio GL e o Gothic Ferret Que foram essas 3 pessoas que fizeram o jogo E disponibilizaram o jogo para rapaziada jogar O jogo é um jogo Mugen Que eu acho que vocês já devem ter visto É um daqueles jogos 2D Que tem dois personagens se batendo É basicamente um jogo de luta Tudo o que a gente queria de um jogo Shumatsu Já entrando no jogo Esse aqui é o jogo Como vocês podem ver Não dá para ficar em tela cheia por alguma razão Eu já tentei Mas graças a magia da edição Já está em tela cheia Bom, aqui a gente tem alguns modos de jogo Que é o Ragnarok Temos a rodada livre Temos o Volund E temos o Mirar Eu já estive testando algumas partes Para ver também como é que os comandos funcionam e tal Volund, que é o que a gente vai fazer neste caso Vai ser simular uma batalha entre personagens Coloquei aqui ó Na dificuldade máxima E é isso A gente vai ver Vai simular algumas batalhas E veremos quem serão os verdadeiros vencedores Eu vou fazer todas as batalhas Pelo menos da primeira temporada E vamos ver quem aqui no Mugen É o vencedor Vamos, Lulu vs Thor Começa As animações estão bem bonitinhas Dá para ver que eles tiveram um cuidadinho em fazer Nossa, vai A arena também está bem bonitinha Dá para ver até que eles colocaram também o teleporte do Thor Como ele fez agora ó Pronto, ele aqui já é mais forte do que no mangá Sinceramente O Thor já é mais forte do que no mangá aqui E a luta já tem mais golpes Vamos, Lulu Faz alguma coisa, mano Vamos, Thor Tira esse martelo, vamos Vamos, Thor Vamos, Thor O Thor aí errou duas ultimates Dois ataques especiais Sei lá O Thor aí errou duas ultimates Dois ataques especiais Nossa, vai Nossa, vai Boa, vamos, vamos, vamos Isso, atirou um martelo Vamos Mano, esse ataque dá muito dano Caralho Vamos, Thor Rompe escudos Rompe escudos Rompe escudos Vamos, você consegue ainda virar Vamos, finaliza Thor, vai Só basta finalizar, olha a vida do cara como está Mano, o Thor está desviando todos os ataques especiais do Lubu, mano Já foram uns três ou quatro Valeu um pouco estranho jogar com o áudio espanhol, sinceramente Lembrando que o jogo ainda está na sua beta Algumas coisas ainda vão melhorar, provavelmente Como vocês puderam ver lá também tem alguns personagens que estavam desbloqueados E... E provavelmente deve ter alguma atualização Caralho, o Lubu venceu Caralho, o Lubu venceu O Lubu conseguiu dar uma reviravolta Caralho, mano Imagina como eu estava a falar Basicamente esse aqui ainda é a primeira beta do jogo Ainda também é um jogo feito por fãs, vamos ter calma Como vocês podem ver tem alguns personagens que parece que estão desbloqueados Daqui só consegui identificar um personagem sinceramente Que é o Raiden Que dá para ver se é nessa silhueta aqui Que é o Raiden Não sei se Isso aqui estão desbloqueados Tem como Desbloquear Jogar no jogo Ou se sei lá Tem que Esperar uma alguma atualização Qualquer coisa Alguma pessoa que saiba Diga aí nos comentários Mas vamos seguir com a nossa luta A próxima luta vai ser Adão vs Zeus Round 2 Fight Adão vs Zeus Dessa vez Uma segunda chance Veremos O Lubu conseguiu vencer Do Thor aqui Veremos se o Adão conseguirá vencer Do Zeus Nossa Caralho Caralho Adão já tomou um socão na cara Olha Caralho Seu defendeu Seu defendeu Seu defendeu Vamos Vamos Aí Ele cancelou a animação Vamos 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 Isso Adão Vamos Vambora Vambora Essa luta também Ai O Essa luta está bem mais rápida Do que a luta do Lubu vs Thor Está bem mais rápida mesmo É Deve ser porque os dois personagens lá eram bem buchas mano Será que o Adão vai vencer? Será que o Adão vai vencer? Será que o Adão vai vencer? É aqui Defendeu Vamos Finalizar Finalizar Adão Vamos Você consegue Você consegue Vamos Você consegue Adão Vai 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 Você consegue É só finalizar É só finalizar mano Olha a vida do Zeus Vamos 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 Não Não é possível que o Zeus vai dar uma reviravolta Não 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 é possível que o Zeus vai dar uma reviravolta mano Não é possível Não é possível Não é possível Não aceitou Isso Vamos Olha a vida do Zeus Vamos 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 Isso Boa Boa 2 A 0 para a humanidade Até agora 2 a 0 para a humanidade Será que as coisas vão virar? Adão Venceu Lubu venceu Será que o Sasaki vai do Vasco aqui? Veremos Agora vamos de Sasaki E o outro vamos de Poseidon E veremos Quem É que vai ganhar Final round Fire No Banda Uma Há Venceu Venceu Mãe Ale Ho O Não Há O Eu Eu Deus Eu Eu Agora que eu vi, você deu muito dano no Sasaki. Aí ele fala, não quero morir. Que foda. Faz alguma coisa, Sasaki. Em vez de ficar balançando essa espada. Ele sentou. Caralho, que foda, mano. Vamos, vamos. Não, o Sasaki, vamos. Isso. Não, ele defendeu. Defendeu de novo, mano. Que isso. Defendeu ele. Vamos. Ah, mano. Os outros jogos não sabem jogar, mano. Mas o Sasaki... A vida do Sasaki está muito baixa, mano. Eu acho que vai ser isso mesmo. Vai por esse caminho. O Sasaki deve perder. O maior perdedor perdeu de novo. Fazer o que, né, pai? É. Acertem lá, mano, também. Não quero morrer. Não quero morrer. Suba, Megaresi. Isso. Caralho. É agora, é agora. Será que o Sasaki conseguiu... Acabou. É isso. Não, ele não conseguiu. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. É. Exatamente. Foi totalmente o contrário do que aconteceu no mangá e no anime. Lubu versus Thor. Lubu venceu. Adão versus Eu. Jadão venceu. E no fim, Sasaki versus Poseidon. Poseidon venceu. Mas acho que é isso, família. Lembrando que isso aqui é um jogo feito por fãs. Obviamente vai ter falhas, vai ter alguns errinhos, vai ter algumas coisas a melhorar. Inclusive, esses personagens estão desbloqueados. Nem sei se dá para desbloquear enquanto jogamos. Espero que sim. Talvez eu faça outro vídeo e venha aqui fazer outro vídeo já testando os próximos personagens. Que deve ser o Jack, o Hercules, o Shiva e o Raiden, provavelmente. Me desculpem aí pelo vídeo de gameplay. Não queria ter que fazer isso, mas é um vídeo que me agiliza muito a editar e consigo postar o vídeo sem deixar o canal morrer, basicamente. Mas prometo que já na próxima semana teremos com a programação normal aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição deste jogo. Para caso vocês queiram jogar ou caso vocês queiram instalar, apoiar os criadores. Que foram eles que fizeram este jogo. Este jogo está muito bom, sinceramente. Espero que eles continuem atualizando e colocando mais personagens. Lembrando que o jogo é para PC, não tem para celular nem nada do tipo. Então se você quiser jogar, vou deixar o link aí na descrição. Vai ter lá todas as informações bonitinhas. Vão lá seguir também os criadores no YouTube. Como eu falei, tem lá o link dos canais deles. Para vocês seguirem. Mas é isso. Muito obrigado a todos que teriam assistido até aqui. Espero que tenham gostado. E vejo-vos na próxima. Tchau. 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 Tchau.